A gente tem que concluir o momento de que esse mundo está dentro da fé demonstrando muita perseverança. Então, a gente quer também culminar nesse dia uma apresentação da Iá, a Pequena Via, uma música que a gente pode construir juntos e a gente vai fazer uma linda apresentação para Jesus que a gente está gravando em casa, tá bom? Então, contam aí, grava, engenista, porque é tarde, gente, é tudo melhor. Seja bem-vindo a este lugar Onde o amor é nossa guia Caminhando juntos, prontos para amar Em cada passo a luz irradia Com fé no coração, vamos brilhar Como rosas no jardim aflorir Oh meu Jesus, em Ti eu confio Nesta pequena via de adoração Com anjos e rosas, meu amor eu envio Distribuindo graça em cada coração A milagre Aqui celebramos o amor de nosso Senhor Nossas vozes no jardim aflorir Nossas vozes unidas em doce emoção O Espírito Santo O Espírito Santo nos enche de fervor Rosas de amor Em linda canções no jardim aflorir Caminhando juntos, confiantes vão Derramando alegria Derramando alegria e bênçãos na união Oh meu Jesus, em Ti eu confio Nesta pequena via de adoração Com anjos e rosas, meu amor eu envio Com anjos e rosas, meu amor eu envio Distribuindo graça em cada coração Aqui celebramos o amor de nosso Senhor Derramando alegria e bênçãos na união Oh meu Deus, Jesus, em Ti eu confio Nesta pequena via de adoração Com anjos e rosas, meu amor eu envio Distribuindo graça em cada coração Caminhando juntos, somos luz Na alegria do amor, sempre a sua cruz Seja bem-vindo a este lugar Onde o amor é a nossa guia Caminhando juntos, prontos para amar Em cada passo, a luz irradia Com fé no coração, vamos brilhar Como rosas no jardim aflorir Oh meu Jesus, em Ti eu confio Nesta pequena via de adoração Com anjos e rosas, meu amor eu envio Distribuindo graça em cada coração Amém, Lorde Aqui celebramos o amor de nosso Senhor Nossas vozes unidas em doce emoção O Espírito Santo O Espírito Santo nos enche de fervor Rosas de amor em linda canção Caminhando juntos, confiantes vão Derramando alegria e bênçãos na união Oh meu Jesus, em Ti eu confio Nesta pequena via de adoração Com anjos e rosas, meu amor eu envio Distribuindo graça em cada coração Aqui celebramos o amor de nosso Senhor Derramando alegria e bênçãos na união Oh meu Jesus, em Ti eu confio Nesta pequena via de adoração Com anjos e rosas, meu amor eu envio Distribuindo graça em cada coração Caminhando juntos, somos luz Da alegria do amor, sempre a sua cruz Amém! 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 Amém!